A importância de Mineiro em Natal e no Rio Grande do Norte nós conhecemos há muito. Agora vamos ver o seu papel, a sua importância e o seu desempenho lá em Brasília. Mineiro, federal de responsa, o meu federal, o seu federal. Tamo juntos, companheiro. Vote 1333. Mineiro, federal de responsa.